Devo comprar a casa própria ou investir tudo no mercado financeiro? Devo comprar casas para alugar ou tentar obter renda com fundos imobiliários? Questões difíceis do dia a dia e eu quero participar desse debate. Meu nome é Jean Tozzetto e eu sou apresentador da série Filosofando. Em primeiro lugar, eu não acredito na dicotomia entre imóveis e mercados financeiros. Eu acredito que ambos são ótimos investimentos se você puder investir nas duas frentes, tanto melhor para você. Estas questões também são de caráter pessoal, ou seja, não existe uma verdade absoluta que vai valer para todos. O que existe são casos bem-sucedidos que nós podemos compartilhar para quem sabe você se identifique e possa tomar a sua decisão, porque a decisão tem que ser sua e não das pessoas que querem te influenciar. Devo dizer que eu comecei a minha carreira como arquiteto e os arquitetos como profissionais liberais são profissionais muito enraizados nas cidades onde eles trabalham. É muito difícil um arquiteto ter alcance nacional, como os arquitetos famosos, como Niemeyer e Paulo Mendes da Rocha, que fazem projetos em vários estados. Na realidade, os arquitetos trabalham geralmente num raio de 50 a 100 quilômetros no máximo. Então, para mim, como arquiteto, que tem uma renda variável ao longo dos meses, é interessante investir sim na casa própria, até porque no meu caso eu construí a minha casa e fiz o meu escritório nela, ou seja, eu sou um dos pioneiros do home office. Quando eu vejo essa discussão entre casa própria e investimento em bolsa de valores, raramente as pessoas colocam um caminho do meio, que ao invés de você comprar uma casa ou comprar ações e cotas na bolsa de fundos imobiliários, você pode construir pessoalmente, fazer uma economia em função disso e a diferença você também pode investir no mercado financeiro. Como é que eu sei disso? Eu construí a minha casa e eu já fiz projetos para pessoas que constroem casas para vender. Porque se não fosse possível obter uma margem de lucro no negócio de fazer casas para vender, não seria possível fazer economia para quem pretende construir uma casa para morar. Quem opta por construir a casa própria ao invés de comprar um imóvel pronto, dependendo do caso, pode fazer uma economia de até 30%, às vezes 35%, em alguns casos até 40%. Mas, para tanto, é preciso que a pessoa tenha um mínimo de conhecimento técnico para poder acompanhar as obras. Precisa de tempo também para acompanhar as obras e para fazer as cotações dos materiais de construção. É preciso contar com o apoio de um ótimo escritório de engenharia ou arquitetura. E, principalmente, é preciso contar com uma mão de obra de confiança, pedreiros de qualidade. O grande pecado de pessoas que resolvem construir a casa própria é alterar o projeto durante a obra. Isso fica muito caro, pois quebra todo o planejamento feito pelo profissional que realizou o projeto e pelo profissional que está administrando a obra. Demore para fazer o seu projeto, mas não altere ele durante a construção. No meu caso, eu sou arquiteto, eu participei ativamente da construção da minha casa. Eu coordenei a terraplanagem do terreno, eu fiz a demarcação do alicerce, eu orientei o assentamento da primeira fiada de tijolos, que a primeira fiada é a mais difícil. Se você acertar a primeira, qualquer pedreiro pode assentar a partir da segunda fiada e levar até a laje. Quando concretou a laje, eu, pessoalmente, fiz a rega da laje para ela não secar tão rápido. Enfim, eu tive uma participação ativa porque eu poderia me deslocar do meu escritório antigo para fazer esse acompanhamento. Eu consegui uma excelente economia e eu tive a satisfação de construir minha casa própria antes de me casar. Isso já tem uns bons anos e eu não me arrependi, porque eu trouxe o meu escritório para a minha casa, economizei com aluguel, economizei com deslocamento para o trabalho. E quando começou aquela crise sanitária de 2020, eu agradeci por ter um teto e não precisar me preocupar com o pagamento de aluguel. Então, a casa própria, ela tem esse carácter psicológico de trazer muita tranquilidade para quem já tem condições de ter um imóvel. Mas essa não é a realidade da maioria. A maioria das pessoas não tem recursos, mesmo para começar a obra, e precisa de financiamento. Eu oriento tomar cuidado com financiamento, principalmente de longo prazo, e principalmente se você não tem estabilidade no emprego. Eu conheço pessoas da minha família, elas são funcionárias do Estado, e elas optaram por financiar parte da compra de um imóvel e os juros estavam bem controlados quando a Selic estava apenas 2%. Então, nesse caso, o financiamento foi razoável. Mas, em linhas gerais, para quem não tem renda garantida de longo prazo, é complicado, sim, assumir uma dívida de longo prazo. Nesse sentido, é mais inteligente você investir em fundos imobiliários. Mas, voltando ao meu caso, é complicado falar em primeira pessoa, mas se isso ajudar as pessoas a tomarem decisões, eu aceito falar um pouco da minha vida. O que aconteceu na minha carreira? Eu comecei ela como arquiteto, e aos poucos eu me converti num escritor, e eu trabalho para a Suno Research como editor e escritor de livros. Esse tipo de trabalho eu poderia realizar em qualquer cidade conectada com a internet. Então, nesse sentido, eu não preciso ter uma casa própria para poder prestar serviços para a Suno. Muitas pessoas, hoje em dia, têm essa possibilidade de fazer trabalho remoto. Elas não precisam se deslocar para a sede da empresa para prestar ótimos serviços para a empresa. São profissionais de tecnologia da informação, por exemplo. Então, a geração que vem aí não precisa ter os paradigmas da minha geração. Como é que eu tenho orientado a geração nova da minha família que chegou depois de mim? Eu faço duas perguntas para os mais jovens. A sua casa cabe na sua mochila? A segunda pergunta. A sua empresa ou o seu ofício cabe na sua mochila? Ter essa capacidade de mobilidade é um ponto muito positivo hoje em dia. Então, a questão da casa própria, além de ser muito pessoal, ter o lado psicológico, ela está relacionada também com a carreira que as pessoas exercem. E muitas vezes estamos falando de um casal, onde os dois trabalham. Então, se os dois têm a possibilidade de fazer trabalho remoto, eles não têm necessidade de fincar raízes numa região. Eles podem migrar para outras regiões. Mas tem o lado familiar também. Muitas pessoas são apegadas com seus pais ou mesmo com seus sogros. Isso é muito compreensível e isso induz a gente a ficar numa cidade por mais tempo. Se você está em começo de carreira e tem pouco dinheiro para comprar uma casa, eu recomendo, guarde esse dinheiro num produto de renda fixa e uma outra parte você investe em renda variável, porque no longo prazo você vai ter capital suficiente para poder comprar um imóvel à vista e quem sabe você com essa possibilidade nem queira realizar esse sonho antigo. Eu também vou citar uma história que aconteceu com a minha irmã. A minha irmã, ela estava descontente no trabalho dela, ela trabalhava por uma importante multinacional, mas ela não estava vislumbrando fazer carreira longa naquele emprego e ela pediu para ser mandada embora e ela queria usar o fundo de garantia para dar entrada no imóvel ou na planta. E eu estudei o empreendimento, chamei ela para conversar e eu convenci ela do seguinte, que a entrada que ela estava fazendo no imóvel ou na planta já era suficiente para pagar todo o custo da obra. Então todas as parcelas que ela pagaria para a incorporadora seriam, na forma de juros, os lucros da incorporadora. Seria mais interessante ela usar o dinheiro para ela, porque nesse caso ela mora ainda com os meus pais e não tem problema nenhum nisso. Cada vez mais pessoas continuam morando com seus pais e a gente não pode aceitar a pressão da sociedade para ter a casa própria em função disso. O que eu recomendei para a minha irmã? Montar uma carteira de fundos imobiliários para gerar renda passiva. Eu recorri à carteira da Suno Research, coordenada pelo professor Baroni, e a carteira que eu formei para a minha irmã, com o auxílio da Suno, e eu recomendei que a minha irmã acompanhasse o trabalho da Suno, proveu segurança para ela ter a seguinte decisão, ela voltou para a universidade, ela fez um curso complementar de engenharia e hoje ela tem uma nova carreira. Ela não se apegou ao passado, ela fez uma transição de carreira, assim como eu também fiz e assim como muitas pessoas fazem hoje em dia. E os fundos imobiliários ajudaram nesse quesito. Nesse sentido, eu tenho um agradecimento pessoal para fazer para você, professor Baroni. Eu aprendi e sigo aprendendo muito com o professor Baroni porque ele me ajudou indiretamente, ele nem sabe disso, mas ele me ajudou a ajudar meus pais. Meus pais tinham uma casa pequena na periferia da cidade, uma casa com apenas dois quartos. Ela estava bem alugada, no sentido que nunca ficava parada, mas tinha uma alta rotatividade e sempre que trocava de inquilino, sobrava para o meu pai cuidar da manutenção do imóvel. Sempre tinha coisa para consertar, sempre tinha uma coisa para aprimorar, sempre tinha algo para repor e a gente sabe que não é todo inquilino que cuida da casa como se fosse dono. Então meu pai, que já estava passando dos 70 anos de idade, estava ficando desconfortável com essa situação de depender, de fazer a manutenção do imóvel sempre que trocasse de inquilino e isso acabava comendo parcialmente o rendimento que ele tinha com o imóvel. Ele decidiu vender essa casa e eu conversei com ele. Pai, nós podemos formatar uma carteira de fundos imobiliários de modo a você ter uma renda superior. E assim foi feito, ele vendeu essa casa, ele pagou o ganho de capital, ele não precisou pagar com o corretor de imóveis, pois ele fez uma negociação pessoal, mas geralmente nós precisamos de corretor de imóveis. Meu pai tirou uma parte do dinheiro para trocar de carro, para comprar um carro mais novo, de modo que um 70% da venda da casa foi usado na formação dessa carteira de fundos imobiliários. Resultado, no primeiro mês, mesmo com esse desconto, meu pai conseguiu dobrar a renda que ele tinha relacionada àquela casa. Os fundos imobiliários dobraram o valor do aluguel para ele. Então ele disse para mim, Jean, se eu soubesse disso, teria começado a investir mais cedo. Eu sei que muitas pessoas passam por isso. E é por isso que eu venho gravando esses vídeos da série Filosofando também. Tem pessoas que me procuram para falar sobre kitnets, que as kitnets seriam uma ótima alternativa para gerar renda com aluguel. Eu concordo que, dependendo da cidade, dependendo do público que você atende, você pode sim ter uma boa renda com kitnets. Mas você tem que entender de manutenção de imóveis. Você tem que cuidar muito bem dessas unidades, pois a rotatividade delas também é muito grande. Ou seja, a renda que você obteve com essas kitnets não é uma renda passiva. É uma renda trabalhada, é uma renda ativa. Você vai precisar estar constantemente monitorando ou terceirizando o serviço de manutenção. Isso vai consumir muito da sua atenção. Quando você compra fundos imobiliários, você terceiriza a dor de cabeça justamente para os gestores e administradores desses fundos imobiliários. Quando você compra um fundo imobiliário que investe em galpões de logística, por exemplo, você nem fica sabendo quando uma calha entope, quando uma lâmpada quebra, quando um caminhão bate no portão e precisa consertar. Você não fica sabendo, a não ser que você acompanhar o dia a dia minuciosamente dessas atividades. Eu tenho certeza que ninguém faz isso. E os próprios relatórios gerenciais, eles evitam essa dor de cabeça para o cotista e eles falam em linhas gerais das grandes reformas que eventualmente eles fazem nos imóveis. Então, com fundos imobiliários, você profissionaliza a gestão da manutenção dos imóveis e você tem muito menos dor de cabeça. Então, vamos recapitular um pouco no quesito casa própria e investimento no mercado financeiro. Eu tenho casa própria, eu não penso em vender minha casa para colocar o dinheiro no mercado financeiro. Eu não recomendo que quem tem a casa própria faça isso. Naquela questão de acumular patrimônio ao invés de ir a patrimônio. Se você tem casa própria e acha que pode obter uma melhor rentabilidade na Bolsa, quando você vender a sua casa, você vai pagar ganho de capital, você vai pagar 6% de comissão para a imobiliária e você vai ter que colocar um dinheiro nas ações corretas, nos fundos corretos e não há garantia de que você vai ter um rendimento muito superior. Então, se você preservar o seu imóvel, ele não deixa de ser uma segurança para você. Agora, no quesito de investir em imóveis físicos para gerar aluguel e comprar cotas de fundos imobiliários, eu sou muito mais favorável, mesmo como arquiteto, a comprar cotas de fundos imobiliários, porque isso vai diminuir muito a sua dor de cabeça no acompanhamento desses imóveis. E vale repetir, se você tiver patrimônio suficiente, capaz de comprar imóveis à vista, nada impede de você desenvolver inteligência para investir em imóveis. Você não precisa nem comprar uma casa ou uma loja, basta você comprar um terreno numa região que vai prosperar e dá para ganhar dinheiro com isso, sim. Já aconteceu comigo, mas hoje eu não vou contar essa história. Essa é uma questão muito ampla, casa própria ou bolsa de valores, se investir em imóveis ou em fundos imobiliários, não dá para esgotar esse assunto em apenas um vídeo. Mas, para quem quiser saber mais a respeito, eu escrevi um capítulo nesse livro, Cultivando Rendimentos, a respeito da casa própria. Nesse livro eu citei grandes investidores que opinam a respeito da casa própria. A propósito, eu estou muito contente que o livro Cultivando Rendimentos está sendo descoberto aos poucos pelas pessoas. Eu tenho recebido várias mensagens positivas de pessoas que me agradeceram por dividir esse conteúdo com o público em geral. Isso, para mim, é uma grande satisfação. No mais, um grande abraço e até a próxima!